Muita gente chega pra mim e, aliás, hoje, agora, depois do Jornal Nacional, eu já recebi e-mail de gente falando assim, esse povo nosso, depois de tudo que o Moro aprontou, as pessoas ainda o qualificam como bom ministro, e aí, a reação da pessoa é começar a xingar o povo brasileiro. Ah, esse povo não vale nada, esse povo é um povo que abaixa a cabeça. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Se você pega a história do Brasil, você vai ver que o brasileiro não é um povo que abaixa a cabeça. Isso é um desconhecimento histórico muito grande falar isso. Agora, há níveis de interesse pela política. Então, você não pode nunca olhar pra uma pesquisa e achar que aquela pesquisa não é representativa, ou representa um povo amorfo. Você tem que entender que aquela pesquisa foi propositalmente feita de modo a pegar tipos diferentes, fazer uma amostra da população. Então, se você tem grupos de pessoas que se interessam pela política, que são politizados, que acompanham a política, essas pessoas têm um grau de informação. Mas se você pega outras pessoas que se interessam por tênis, ou por skate, ou, sabe-se lá, por qual outra atividade nossa, humana, elas vão ter mais informações sobre aquilo que elas se interessam, e menos sobre a política. É preciso entender esses níveis de interesse da população, e também entender que não se é inteligente porque se gosta de política ou se se interessa por política. É possível ser inteligente e ser politicamente ingênuo. Agora, é claro que o bom seria que todo mundo se politizasse mais do que a politização que temos. Seria ótimo que a gente pudesse gostar de várias atividades e, obrigatoriamente, ter um interesse pela política. Mas as coisas não funcionam assim. Principalmente num mundo segmentado como o nosso. Num mundo onde nós já não assistimos mais a TV. Nós assistimos só o YouTube e a internet. Por quê? Porque nós queremos olhar só canais de coisas que nos interessam. Eu tenho colegas que abaixam o aplicativo de jogo de basquete e passam o dia todo assistindo aquilo. Aquilo é a vida deles, aquele é o interesse deles, aquilo é o que eles fazem, o que eles gostam, aquilo é o que eles conversam sobre aquilo. Nós, quanto mais nós ficarmos globalizados, ao contrário de nós ficarmos com a cabeça universal, mais nós vamos ficar com a cabeça corporativa. Porque cada vez mais a gente só se interessa por aquilo que nós temos que fazer no trabalho, na nossa atividade diária. Só para você ter uma ideia de como é que nós somos. Nós brasileiros, a maioria de nós, em todas as pesquisas, só lê livros indicados pela escola, pela universidade ou pela escola. A nossa compra de livros espontânea, livros de literatura espontaneamente, sem ninguém mandar, sem ninguém indicar, sem ter que fazer algum curso, é uma compra muito diminuta perto de outros países. Então, essas alterações de gostos de grupo para grupo, fazem com que, às vezes, um grupo politizado, não entenda um outro grupo despolitizado e atribua a ele burrice, ingenuidade ou frouxidão. Nada disso, gente, nada disso. O Moro, ele está sendo bem avaliado, porque ele está há três para quatro anos na mídia, sendo endeusado todos os dias por redes de televisão, feitas pela classe média. E a classe média, como eu disse para vocês, ela entende a política como sendo corrupção ou não corrupção. A classe média não aceita a política de classes, a política de confronto de classes, a política de esquerda e direita. A classe média só aceita falar de política se for quem é ladrão, quem não é ladrão. O bom governante não rouba. Só. Ela quer manter a política nesse nível de compreensão dela. E eu já expliquei em vários vídeos o porquê que a classe média se formou dessa maneira. Então, é claro que a mídia que é feita por essa gente vai refletir a discussão sobre corrupção de uma maneira estrondorosa. e o Moro foi o paladino de combate à corrupção durante cinco anos, seguidos. Quase que como um herói de novela. Então, não é do dia para a noite, meu amigo, não é com a informação do The Intercept, não é com o discurso da oposição, não é com outro jurista falando, que as coisas vão se desfazer. As coisas não vão se desfazer. Para muita gente, essas punições que ele faz é o correto para combater os corruptos. Isso sem contar o fato de que esta derrota que ele teve agora no Congresso, onde não passou o excludente de ilicitude, também não é uma coisa que as pessoas ficam sabendo. Até a própria expressão excludente de ilicitude, muita gente não sabe nem do que se trata. Muita gente não tem a mínima ideia de que o Maia, hoje, disse se houvesse o excludente de ilicitude, segundo o que o Moro queria, essas denúncias todas de Paraisópolis nem seriam apuradas. E aí o Maia está falando a verdade. Mas isso vai aparecer na TV dez minutos no Jornal Nacional? Não! Isso vai aparecer no jornal mais restrito àqueles que se interessam pela política. A opinião pública ela tem níveis ela tem níveis que não são níveis de inteligência somente, ela tem níveis de interesse. Só para vocês terem uma ideia, vejam o número de canais que existem no YouTube. Tem canal sobre tudo. Tem canal sobre como cuidar do seu gato se ameis. Se ameis! Se for outro gato, o canal não publica. de tão específico que as coisas vão ficando, quanto mais a gente globaliza, mais o homem tende a reagir e se fixar num ponto anti-globalização. Se fixar num particular, numa coisa que ele saiba que é a terra dele. se a gente não compreende isso, gente, a gente começa a não só se desesperar com a política, como a gente começa a acusar os nossos pares de serem frouxos ou tontos. E se você olha para a história do Brasil, você vai ver que em determinadas épocas a politização aumentou e as pessoas atuaram. Atuaram e resolveram. Nós mesmos, a minha geração mesmo, é uma geração vitoriosa. A gente tomou uma ditadura na cabeça e nós brigamos, brigamos, brigamos até ela acabar. E ela acabou. Você pode falar assim, é, mas hoje tem conservadores no poder. Sim, tem, claro. Como que não poderia ter se os governos de esquerda que nós oferecemos não trouxeram as soluções esperadas? Trouxeram algumas, mas deixaram brechas. Deixaram brechas para que o retrógrado voltasse. Eu espero que vocês compreendam essa minha mensagem, gente, porque isso é fundamental para nós entendermos como é que se passa o espraiamento das ideias numa sociedade. Olha, continue continue apoiando o canal, use o apoie-se que isso nos ajuda muito, principalmente para conseguir responder a medidas legais das autoridades. Se for fazer a doação, as contas estão aqui. Se for para trabalhar com o torne-se membro, se inscreva. e quando mandar o vídeo, avise para as pessoas se inscreverem. Eu conto com vocês, gente, nós não vamos arrefecer essa luta. Cada dia a mais a gente vai pôr mais instrumentos para vocês pensarem, para vocês usarem. E eu também aqui, eu ponho esses instrumentos para vocês, mas eu ponho para mim também. eu também testo os meus instrumentos e depois às vezes eu abandono. É isso. Daqui a pouco eu volto.